6 horas e 55 minutos e você vai ver na edição de hoje do MG Record, quatro homens foram presos na cidade de Sabinópolis. Eles são suspeitos de integrarem uma organização criminosa, é o que diz a polícia. Uma dupla daqui do leste de Minas foi presa nos Estados Unidos, suspeita de participar de assalto em uma loja e roubar 16 mil dólares. Daqui a pouco eu falo para você quanto que representa essa quantia em reais. Nós vamos falar também da situação preocupante da dengue na região leste. Em Ipatinga, no Vale do Aço, o último lira apresenta percentual de 7,4% de infestação. E na cidade de Ponto dos Volantes, um homem morreu depois de sair da pista e o carro cair de uma ponte na BR-116. Olha só, hein? Semana passada, um ônibus caiu da ponte na BR-116. Em Teoflotônio, um motociclista caiu da ponte e morreu. E agora, outro caso de queda de ponte, um carro perto da cidade de Ponto dos Volantes. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record E agora, outro caso de queda de ponte, um carro perto da cidade de Ponto dos Volantes.